Você tá me quis entrevistar no... Ah... O que eu te quero? É você, Rodrigo, autor de livros? Sou sim, foda-se queira. Você tá com essa roupa que vai? Ó, ele tá grosso. Faça a pergunta útil. Você vai ficar assim em entrevista? Pô, a casa é minha. Pergunte de uma vez. Pergunte, senhor. Você que escreveu esse livro, você é uma babaca. Ah, foda-se. Vê que me falaram que você é um p*** do caralho. P*** que pariu, que entrevista de p*** aqui no horário. Vai c*** desse, seu b****. Vai cortar esse cabelo, c*** de p***. Cala a boca, seu p***. O que que deu? Eu vou parar as p*** das entrevistas, caram, filha da p***. Gosto do c***, como aconteceu? É um t***, maluco. Vai embora, então? Se vai, digo de uma vez. Tu é um estúpido, c*** de p***. Sou sim, p***. Pariu, como é que consegue ser assim? É um idiota mesmo. É um idiota mesmo. O que é feito? E um idiota mesmo. Se lemizo... A CIDADE NO BRASIL